O NACA está de volta para a gente falar do preço da gasolina, porque a gasolina voltou a subir na última semana após 15 quedas seguidas. E os dados são da Agência Nacional do Petróleo, o NACA. O que aconteceu? É interessante porque, Mona, a Petrobras não anunciou nenhum tipo de atualização para cima de preços ao longo das últimas semanas. Mas mesmo assim, o preço médio, que é calculado e pesquisado pela ANP toda semana, começou a apontar um movimento para cima depois dessas 15 semanas que a Mona mencionou. A Pauline Almeida da CNN no Rio foi entender as razões dessa alteração de tendência, mesmo sem uma decisão da Petrobras. Ela conversou com Adriano Pires, que é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e foi até indicado para a presidência da Petrobras. Ele tem duas razões, ele apontou duas possíveis razões para esse aumento. A primeira é, a demanda nos postos de combustível está bastante elevada. Isso pode ter feito com que alguns donos aumentem o preço para aumentar a margem de lucro. Outra razão, a gente vive atualmente um descompasso entre os preços brasileiros com os preços internacionais. Isso pode estar ali indicando que a Petrobras pode aumentar o preço mais à frente e alguns donos de postos, segundo Adriano Pires, podem já estar reajustando os preços para fazer caixa e pagar esta gasolina mais cara. A gente tem os números aqui, Mona, que mostram este aumento. O aumento é de R$ 0,07 apenas, 1,5%, mas em termos matemáticos, financeiros, mostram uma alteração depois dessas 15 semanas de queda. Então, o último dado com coleta até o dia 15 de outubro mostra R$ 4,86. A gente chegou a ter o litro médio da gasolina acima de R$ 7,00 lá em maio, junho, e tem caído por causa de dois movimentos. O corte de impostos anunciado pelo governo com o ICMS, impostos federais, ICMS é estadual, e também com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Mesmo com este valor aqui, Mona, segundo os importadores, a Abcon, o preço da gasolina hoje no Brasil, vendida pela Petrobras, está R$ 0,08%, R$ 0,30 abaixo do que deveria. Então, deveria subir R$ 0,30 na refinaria para ficar igualzinho com a paridade internacional. Mas a gente viu há algumas semanas o que estava sendo apontado como uma pressão ali do governo para que o preço da gasolina não subisse, o preço dos combustíveis não aumentasse, não subisse, e a sinalização do mercado internacional também. Quando você fala que pode ser uma sinalização de aumento, seria pós-eleição? Ou esse momento ninguém suspeita qual vai ser exatamente? O que os especialistas nesse setor de petróleo acham é que eventualmente um reajuste, porque os números mostram que é preciso para ficar igual ao mercado internacional. 8% no caso da gasolina, R$ 0,30. Seria depois das eleições. A ver. A conferir. Muito obrigada, Anaca.